Olá você, está no ar o programa Questão de Ordem, celebrando nosso início de semana aqui nesta terça-feira teve o feriadão, hoje terça-feira a gente começa a nossa semana de trabalho, ontem tivemos o plenário esportivo, de hoje até sexta o Questão de Ordem aqui pela TV Assembleia, há 18 anos da TV Assembleia, 18 anos do Questão de Ordem e você confere o programa pelas ondas do rádio, que bom, eu recebo muitas informações, muita alegria de pessoas que estão ouvindo é muita gente, eu agradeço a minha audiência, a nossa audiência maravilhosa pelas ondas do rádio lá na FM Assembleia, 96,7, todo dia às 10 da noite, para todo o Estado do Ceará, som digital, com muito carinho lá, a Tassiana Campos, o grande Ronaldo César e o Alex Oliveira cuidando do áudio da edição para o rádio, com a força do rádio da nossa FM Assembleia, você ouve também o programa Questão de Ordem e o programa de hoje é interessante porque amanhã, dia 5, estamos lá no mês de junho, o mês 6 do ano, vamos fechar os primeiros seis meses do ano depois começa o segundo semestre, amanhã dia 5, a Unifor, Universidade de Fortaleza, sempre antenada com os grandes assuntos, os grandes temas, vai realizar a 17ª edição da sua semana do meio ambiente, a Universidade de Fortaleza da Fundação Edson Queiroz. O evento acontece amanhã, dia 5, quarta-feira e na quinta, dia 6, no Campos da Unifor, ali na Água Fria, ali, amanhã, tarde e noite. O tema do evento é Bioma da Caatinga, que é um bioma nosso, ações sustentáveis para a construção de um meio ambiente equilibrado e inclusive, vamos falar de responsabilidade social aqui, porque vai ser tema lá, responsabilidade ambiental, questões hídricas, cultural, enfim, desenvolvimento sustentável da Caatinga é o tema do evento. Para nos ajudar aqui a compreender esse tema tão atual, parabenizando já a Unifor pela sua 17ª semana do meio ambiente, eu recebo aqui o chefe da divisão de responsabilidade social da Unifor, Universidade de Fortaleza, professor doutor Marcos Maurício Holanda, professor Marcos Maurício Holanda, que é professor, doutor em Direito Constitucional, ele é mestre também, pós-doutor e professor da disciplina de responsabilidade social e ambiental da Unifor. É com ele o programa, eu estou aqui com a programação, quero de antemão, professor, parabenizar o cuidado lá da divisão que o senhor chefia, pela riqueza da programação e não é de se estranhar, porque os eventos da Unifor são muito bem cuidados, 17ª semana do meio ambiente. Eu começo com uma pergunta, não é utopia, eu até pergunto uma provocação para o senhor, não seria utopia falar em meio ambiente equilibrado diante de tantas tragédias ambientais que estamos a assistir, não só o caso do Rio Grande, mas se olhar o mundo como um todo, a gente está vivendo problemas muito sérios de sustentabilidade ambiental no mundo. Seja bem-vindo, com alegria, professor Marcos, tudo bem? Obrigado, Renato, obrigado, sempre é uma honra fazer parte da Questão de Ordem, é um programa sensacional, e agradeço também esse espaço para a gente falar um pouco de meio ambiente, sustentabilidade, de transformação social, e respondendo a sua pergunta, é mais do que utopia, é esperança, até porque planeta nós só temos um, esse nosso planeta, esse meio ambiente, essa nossa fauna, flora, nós só temos essa, então a sustentabilidade é algo presente e algo inevitável que nós temos que cuidar sim, então, essas ações que a Unifor já pautam há mais de 17 anos, mostra nosso compromisso com o meio ambiente, com a transformação social e com a proteção do próprio planeta, inclusive dos seres que moram dentro, ou seja, a nossa casa comum, nós humanos precisamos sim, então, seja essa educação ambiental, essa conscientização é mais do que necessária, lógico, é uma luta, é uma batalha de conscientização entre o lucro, a exploração e a preservação, mas a gente tem que buscar o equilíbrio sim, para que ambos possam coexistir e coexistir sim, em pleno funcionamento e harmonia. Professor Marcos, Maurício de Holanda aqui comigo, professor Marcos, o cinema fala disso há muito tempo, que é uma forma de você chamar a atenção do mundo, né, dessa questão de você só ter um planeta, é a nossa nave, sejam programas, filmes de ficção científica, dramas, mostrando que a humanidade, notadamente, a partir da revolução industrial, aí vem o boom do chamado America Dream, né, e os anos 70, o petróleo, etc., a queima dos combustíveis fósseis e, consequentemente, não é, a história do degelo das calotas, como primeiro foi noticiado, a questão do buraco de ozônio, a camada de ozônio, tudo isso era um alerta, mas, infelizmente, a humanidade parece não ouvir os sinais, apesar das conferências, apesar das tentativas de criarmos um pacto global, né, porque, às vezes, as grandes nações não assinam os documentos, não se comprometem, porque vai ferir seus interesses econômicos, enfim, mas nós estamos chegando no limiar, né, professor, não tem mais, não tem mais escapatória, nós não estamos dando tempo para que a natureza, ela própria, conserte os estragos, ela conserta, mas ela tem que ter um tempo, né. Exatamente, assim, essa questão da sustentabilidade, dessa proteção, da regeneração, e não é só isso, assim, nós temos bens naturais que são, que se regeneram, outros não, eles são finitos, né, ou seja, petróleo é finito, então, nós temos alguns bens que são finitos, e esse é o grande problema, e o passo são o quê? São as empresas, a produção econômica, compreender da importância do que é o meio ambiente, até porque é o seguinte, eu faço até uma questão com meus alunos, eu digo assim, me diga algo que não é feito com produtos direto, realizado direto ou diretamente com recursos do meio ambiente, qualquer coisa, ou seja, tudo nós vivemos, sentando, bebendo, é recurso ambiental, direto ou indiretamente, né, a não ser que caia o meteoro e você faça algo com aquilo, mas fora isso, provém do meio ambiente, do planeta, e esse é o problema, até que ponto a gente pode? Qual o limite? Qual o limite? Qual o limite? Então, essa é a questão, ou seja, até que ponto o desempenho financeiro de uma empresa será tão forte quanto a preservação do meio ambiente? E aí acontecem os grandes problemas, os grandes entraves, ou seja, os relatórios estão aí, estão mostrando que há uma mudança, há uma transformação. E o mais interessante, Renato, por isso que eu gosto de estar sempre aqui, que você é bem antenado e sabe conduzir bem. Essa questão que você está falando já me remete a coisa do passado. Existem escritos reais em Inglaterra, de mais de 600, 700 anos, que fazem o que é a proteção das florestas. Por quê? Porque eles sabem, se não proteger aquela floresta hoje, ele não terá madeira para a geração futura. E a madeira era essencial, porque navios, armas, moradia, aquecimento. Então, essa é a questão. Ou seja, o conceito de sustentabilidade, de longevidade, de geração futura, tem que pensar agora. Porque se não se protege agora, com certeza não terá a frente. Então, essa é a questão. Ou seja, qual o equilíbrio, qual o ponto, qual o limite, até quando? Mas está tudo aí. Relatórios não faltam. Como estudar os avanços em cima das questões da natureza? Quer dizer, o homem, ele atinge, ele destrói e ele cria o seu próprio veneno. Porque depois, quando acontecem as efemérides, a natureza, ela busca o seu custo. Eu estava, eu falei aqui, até com a doutora Sheila Pitombeira, que é uma das palestrantes do evento, ela esteve aqui no programa, doutora Sheila, e se a gente olhar o mapa de Porto Alegre, de muitos anos atrás, a água do Guaíba, ela tomou uma parte que não existia, foi um aterro que se fez na calha do próprio leite natural do rio. Quer dizer, quando estoura o problema ambiental, a natureza vem tirar o que não estava lá. Ou seja, isso é um sinal claro de que nós temos que, e nós temos técnicos para isso, nós temos pessoas que estudam isso, como o senhor, que orientam as políticas públicas, mas parece que na hora de implementar o interesse econômico que vem primeiro. E o grande problema é esse, porque o que acontece, lógico, nós precisamos da produção econômica, precisa haver trabalhos, empregos, mas tem que haver o limite, tem que haver o equilíbrio. Por exemplo, em 2015, algumas grandes empresas automobilísticas foram condenadas, por quê? Porque colocaram um chip que adulterava a emissão de gás, em vez de criar um motor que atendesse às normas de emissão de carbono, eles estavam fraudando. E nisso que poluíram 400 vezes mais do que o permitido. Então, ou seja, em busca do lucro, em busca da eficiência, em busca do atalho. Agora, lógico, investir em sustentabilidade, no ambiente, numa produção ecológica, numa produção sustentável, é caro. E isso contrapõe o que é o interesse dos lucros, mas é que está. Até que ponto? Quanto é que o planeta suporta? Aí vem a sua pergunta inicial. Qual seria o tempo de regenerar tudo isso? E nós estamos numa situação bem complicada. Por quê? Porque nós estamos numa fase tecnológica que sabemos como resolver o problema, mas também essa mesma tecnologia que não cuidar é que está gerando esses graves problemas. Só para ter ideia, relatórios da ONU disseram que 25%, 30% anual de lixo eletrônico é reciclado, ou seja, tem um passivo de mais de 70% não reciclado por ano. São toneladas e toneladas. Todo ano são produzidos milhões e milhões, e aquela coisa da troca, aquela coisa do... A obsolescência programada deixa obsoleto o produto em menos de um ano. Em menos de um ano. Para você comprar, e aí aquele descartável que não é descartável, que é complicado isso. Nós temos uma montanha de lixo eletrônico. Como é que a gente vai dar fim nisso? É tudo um grande problema. É um problema gravíssimo. E essa questão, ou seja, o estímulo à aquisição de produtos e bens é muito grande. Agora, não há o estímulo, sei o que é que eu faço com aquela... A empresa se preocupa que haja compra, estimula a compra. Mas esse é o problema. Essas são as questões que a gente tem que pensar. E é por isso que essa semana é importante, porque a gente traz essas perspectivas. Tanto que tem uma palestra aí que vai ser sobre política pública, sobre arte, sobre cultura, sobre educação ambiental. Nós temos ações também voltadas para crianças também, para elas entenderem a importância, porque, querendo ou não, elas vão ser o futuro. Elas têm que compreender o que está acontecendo, porque um dia elas vão ser o quê? Nossos líderes, nossos gestores. Então, é o grande papel dessa semana também. É lógico, a gente faz ela pontual, mas a gente passou o ano todo trabalhando nela, pensando, refletindo e criando e pensando qual o caminho, qual o melhor. Professor Marcos Maurício Zolanda aqui comigo no Questão de Obras. Vamos falar da semana e o bioma da Caatinga, porque a Unifor escolheu essa questão de um bioma que é muito nosso. Eu fiz um programa aqui sobre o bioma da Caatinga, inclusive foi lançado um livro, e eu mostrei aqui imagens. E até fiz uma pergunta no ar. Alguém adivinha onde é que foram feitas essas? Muita gente pensava que era no Pantanal. Porque toda gente que fala em bioma da Caatinga pensa que é seco, não tem vida, é tudo árido. Não é, é riquíssimo. E eu mostrei aqui fotos de animais, enfim, que é uma coisa linda. E eu disse, pois isso aqui é no Ceará. As pessoas não têm a noção da beleza do bioma da Caatinga. Por isso que é sempre muito bom falar desse bioma que é muito desconhecido pelas pessoas. É interessante, assim, já fazem seis anos que eu estou à frente também desse projeto que é a Semana do Meio Ambiente. E a gente veio numa modificação do anto para chegar nesse momento. Ou seja, trabalhando sobre a sustentabilidade, trabalhando sobre a nossa casa comum, que é o planeta, trabalhando sobre o quê? A questão do Perticida, trabalhando sobre a questão desse desenvolvimento, até que ponto ele é sustentável. E aí a gente chega no nosso ambiente, na Caatinga, que é o mais importante. Tanto que as palestras, as outras ações dos anos anteriores, a gente sempre trazia vários especialistas internacionais para enriquecer mais e mostrar como a Uniforce se preocupa com esse momento. Mas desse, não. Esse do Caatinga, não. Quem tem propriedade para falar de Caatinga somos nós. Nós somos. Porque nós vivemos nesse ambiente. É um bioma exclusivo. É nosso. É interessante isso. E é um bioma riquíssimo. Tanto que as palestras, só tem palestrantes daqui, da região, que enriquecem. Por quê? Porque eles que vivem, eles que sobrevivem, eles que criam, eles que têm a resiliência, que entendem o que é a Caatinga e como é maravilhoso e amplo, tanto a flauna como a flora e a riqueza de preservar. Então, essa é a nossa preocupação. E acho que nós chegamos ao ápice. Ou seja, o que é que vamos fazer depois? Mas esse ano é Caatinga. Eu acho que o Ceará, inclusive, tem avançado nisso, de políticas de preservação, na compreensão da importância do bioma Caatinga, até para a questão do próprio clima, do nosso clima, do nosso equilíbrio, do ecossistema, etc. Sim, já vi estudos importantes sobre a importância da Caatinga na preservação e na temperatura, no meio ambiente. Assim, a Caatinga, apesar de ser uma vegetação de porte menor, mas ela tem uma função essencial, ela dá o equilíbrio, ou seja, ela está aqui há milhares de anos. Então, ela tem a sua função, tem a sua vida, tem a sua flora, tem toda a questão humana, social, econômica, cultural. Então, assim, ela é muito ampla. Quando a gente fala de meio ambiente, envolve a própria vivência do ser humano nela, como vivo, como é resiliente. É muito bom, é riqueza, é riqueza mesmo. Esse momento está cativo. Professor Marcos Maurício Holanda, lá da Unifor, da Divisão de Responsabilidade Social, nós estamos falando aqui da semana do meio ambiente, a 17ª semana, que começa amanhã, na quarta e depois na quinta-feira. E a gente falando aqui da Unifor, quem já foi no campus da Unifor, eu tive uma filha e um filho que estudaram lá na Unifor, é gostoso, é prazeroso andar no campus da Unifor, porque parece que você não está dentro de Fortaleza. Por quê? Porque a convivência com as árvores esfria o ambiente, ventila o ambiente, e aquilo ali é um ecossistema natural que é gerado. E a Unifor é uma prova de que o equilíbrio ambiental funciona, não é, professor? O campus da Unifor é belíssimo, inclusive que tem esse diálogo da natureza com a pesquisa, enfim, muito legal. Inclusive os animais que eu estou vendo aqui, que vai ter na biblioteca, eu vou inclusive lá assistir, ver essa exposição. Aves que habitam o campus, fotos do Ares Soares, curadoria do professor Cláudio Sena. E que animais são esses, professor? Que tem lá no campus da Unifor? Renato, isso aí, de antemão, todos estão convidados. Tem gente que vai chegar, mas esse animal tem aqui e está aí. Assim, a própria semana em si, ela é uma riqueza. Além das palestras, das ações, que também a gente vai ter uma campanha de coleta de resíduo eletrônico, é bem legal, falo já dela também, mas essa exposição das aves era maravilhosa, porque para mostrar a riqueza do nosso campus, nós escolhemos 25 aves, todas elas, lógico, do nosso bioma, da Caatinga, que vivem no campus. Por exemplo, tanto que a foto da exposição, que depois eu passo para vocês, é o Carcará. Esse Carcará, todo dia de manhã, ele está lá em cima de uma fonte. O Carcará. Uma foto maravilhosa. É o Gabião do Sertão, não é? Maravilhosa essa foto. Ele, todo dia de manhã, está lá na Unifor. Tem uma música do João do Vale, que diz Carcará lá no Sertão. É um bicho que voa, que nem avião. Tem um bico, não sei o quê, como gavião. E essa exposição... Carcará pega, mata e come. É o da música. E tem Carcará lá. Tem, tem. Mas é livre, mas sempre está lá. Sim. E essa exposição foi idealizada até para vice-reitora de extensão, o professor Adriano Helena, junto com o Ares Soares também e com o professor Paulo Sena. Aliás, a Unifor nos mandou, nós vamos jogar aqui no programa, para ambientar, fotos desses animais que vivem lá no campus da Unifor. E o mais importante é justamente isso. O sexto ficou muito interessante, porque, poxa vida, nós temos 720 metros quadrados. Então, nós temos lá vários animais silvestres e nós escolhemos as aves. Por quê? Porque elas são livres, elas podem ir e enviar a hora que quiser. Eu já vi sonhinho lá. Lá tem muito também. É o sonhinho, o sonhinho passando por lá e para cá. É só aquele cuidado, né? São animais silvestres, deixa ele quietinho ali. Deixa ele quietinho. Deixa ele quietinho. Mas essa exposição está belíssima, então convido a todos. E outra coisa, toda a programação é gratuita. Então, vão lá, vão conhecer a Unifor. Amanhã e na quinta, quarta e quinta, e a exposição lá na biblioteca, né? Na biblioteca, no hall da biblioteca. Então, é sensacional. Com as fotos do grande Ari Soares. Ari Soares. Muito bem. E essa campanha do descarte, como é que vai ser? Pronto, isso é interessante. Nós colocamos seis pontos de coleta nos blocos, distribuídos dentro da Unifor, porque nós fizemos uma parceria com a CITNOVA, que é o Centro de Reciclagem Tecnológica, que é do município de Fortaleza. Da prefeitura. Da prefeitura. E aí, nós colocamos um centro, um centro de recondicionamento tecnológico dentro da Unifor, e lá nós recondicionamos computadores, equipamentos eletrônicos, transformamos, damos custos também para a comunidade, então é uma parceria muito boa. E é justamente assim, nós estamos fazendo a nossa parte, a questão de resíduo. E já começou bem, só almoçar, já começou várias pessoas que querem entregar seu computador muito antigo, CPUs, notebooks, tablets, celulares, impressora, tem aquele bicho aí que está encostado na tua casa, leva para lá. Exatamente, exatamente. E ali a gente vai transformar, vai corrigir, vai consertar. E tendo conserto, depois a gente vai doar para associações, entidades beneficentes, para justamente o que a gente faz é a nossa parte. E aquilo que não tiver jeito serve para custos de manutenção, e aquilo que não serve para custos de manutenção, a gente faz curso de arte, que também vai ter uma exposição na Unifol com vários artistas sustentáveis. É o artesanato criativo? O artesanato criativo. Isso. Muito legal. E principalmente vai ter artesanato lá com peças de computadores, notebook, coisa que foi descartada que tem 70 dias, mas vira arte. Que belíssimo. Que maravilha. E tem também a agricultura familiar e a economia solidária da Caatinga. Vai vir também, vai vir também. E se vem lá do Cariri, essa exposiçãozinha. Ou seja, é uma semana bem ampla que abrange. Aqui, por exemplo, a abertura vai ser pela manhã nesta quarta-feira, lá com o reitor, o nosso grande professor Randal Pompeu, ele vai abrir, a professora Adriana Helena, que é a vice-reitora, e a professora Gina Pompeu, que eu fico muito feliz, ela é uma grande colaboradora aqui do programa. Durante muito tempo ela coordenou a pós-graduação do direito. E hoje ela está no núcleo de estratégias internacionais. A professora Gina é uma... Aliás, nós temos uma relação muito boa com a Unifor. A Eleni, a minha produtora, sempre tem uma relação boa, porque a Unifor nos traz boas pautas, bons programas que levam ao nosso público, à sociedade, a refletir sobre temas importantes, como, por exemplo, a educação ambiental. A primeira palestra, professor, vai ser a resistência cultural e artística das comunidades da Caatinga. Isso é legal. Sim. Não, isso aí é uma palestra bem interessante, vai ser com o Tiago Santana, ele vai vir lá do Cariri, é do presidente do Instituto Mirante. Mirante, né? Isso. E também vai ser mediada com o professor nosso, o professor Jari, do curso de comunicação. Legal. É bem interessante. E depois vai ter essa... Políticas Públicas, o que o senhor tinha falado. Exatamente. Vai ter... Doutora Sheila Pitombeira, olha aí. Sheila Pitombeira, e também há o Daniel Fernandes Costa, que é coordenador-geral da Associação Caatinga. Legal vocês trazendo a própria Associação para dentro da semana. Sim, sim. É muito legal. É importante. Eles têm propriedade para falar sobre Caatinga. Então, isso que é interessante, transformar e dar veracidade, força no que a gente faz. A exposição fotográfica também abre por volta das 11 horas desta quarta-feira, não é? Lá com a curadoria do professor Cláudio Henrique Dundes de Sena, na Auditoria da Biblioteca. E vai ter o lançamento do edital do livro Bioma da Caatinga. Como é que é isso? Bom, isso é interessante. A gente vai fazer o lançamento que toda vez, apesar de ser um momento de extensão, extensionista, que é feito pela edição de extensão, mas também de pesquisa e nós deixamos um legado. E o legado é esse livro. Toda edição, sempre formatamos os livros com os melhores cientistas da área para poder falar. E dessa vez, como o tema é Bioma da Caatinga, vai ser sobre a Caatinga para a gente falar todos os desafios da Caatinga, que é importante em todos os seus aspectos, humano, social, econômico, ambiental. Então, a gente vai trabalhar esse livro em todos os aspectos para deixar como legado para a comunidade, lógico, de acesso gratuito. E condensa, tudo que... Sim, o espetáculo. O espetáculo. A professora Gina coordena aqui a apresentação de artigos. Sim, também vai ter o... Internacionais, inclusive. Internacionais, é. Legal. E tem a participação dos alunos da escola Yolanda Queiroz, não é? Sim, sim. Aliás, a escola acaba de ser totalmente requalificada e está sendo reentregue à comunidade, ali no alto da balança, totalmente reformada, à escola que leva o nome da Yolanda Queiroz. Mas, nesse caso, dessa escola aí, que é a Fundação Esqueróis... Grande companheira do Chanceler, do Queiroz. Mas, nesse caso, dessa escola especificamente, que também tem uma, mas essa aí, ela é mantida pela Fundação Esqueróis. Dentro do campus, nós temos 550 alunos... Ah, tá. Porque tem a da prefeitura que é ali no alto da balança. E, nesse caso, a Fundação Esqueróis também mantém uma escola do infantil 4 até o 5º ano. Os alunos passam 7 anos conosco. Olha aí! É uma atividade de extensão. É. Muito legal. É um projeto sensacional, o maior projeto de responsabilidade social da Fundação Esqueróis, porque é 100% gratuito, voltado para crianças da comunidade em situação de insuficiência. Então, a gente tem tudo melhor. Tanto que, na abertura, vai ter uma orquestra de sanfonas. E quem toca são essas crianças da nossa escola. É não? É um espetáculo. É mesmo? Os meninos? É sensacional. Que coisa maravilhosa. E eles vão, inclusive, vai ter uma aula de campo, conhecer a flora do campo da Uniflor. Como eu disse aqui, o campo da Uniflor é riquíssimo. Quem nunca conheceu, vai lá conhecer. Para você ver a beleza, que é o equilíbrio da natureza. E a gente precisa ter essa sustentabilidade. O campo da Uniflor é um exemplo de sustentabilidade com essas ações. Não, ali é... Essa é importante. Ou seja, o que nós tentamos fazer ali, fazemos, é essa harmonia entre a construção humana e o respeito ao meio ambiente, essa interação. Então, isso é muito importante. A gente tenta replicar, criar, até porque, como universidade, não poderia ser diferente. A gente tem que respeitar os seres que vivem lá, essa atenção, esse cuidado, respeitar o meio ambiente. e, lógico, não tem como ter a estrutura humana construída ali, mas em respeito e sinergia com o próprio meio ambiente. É verdade. A Unifor, quer dizer, porque a universidade, ela produz ciência, ela discute, ela forma pessoas, mas dentro dessa temática da consciência ambiental. Isso é muito importante. E investindo nas novas relações. O senhor vai participar de um debate sobre aquecimento global e direitos humanos. Os impactos no bioma da Caatinga, dia 6, portanto, na quinta-feira, 9 da manhã, com a doutora Gina, também, o senhor e a professora Fabíola Rocha. Exato. Essa palestra, ela é muito interessante, porque justamente a gente vai o quê? Tratar dessa, como ficam os direitos humanos, os direitos fundamentais, frente a esse impacto do aquecimento global e os impactos que levam a Caatinga, principalmente a questão da desertificação, da água, da vida, da fauna e flores. Então, isso é bem interessante, vai ser um debate muito rico. Professor, você sabia que tem gente que acha que o aquecimento global é conversa para boi dormir? É uma pena. Já pensou um negócio desse? Nós estamos em junho de 2024, com toda a possibilidade informativa que a gente tem hoje, porque hoje as redes sociais, a internet nos propicia muita besteira, muita porcaria, mas muita coisa boa de informação. As pessoas precisam só separar o joio do trigo. O que a gente faz todo dia aqui nesse programa é exatamente combater fake news, combater a deep fake, combater a desinformação e apostar na boa informação, na ciência. Mas eu fico assim, tocado, como às vezes no meu ciclo de conversa alguém diz, isso é mentira, isso é conversa fora. Eu digo, rapaz, o que é isso? Você não está vendo o mundo, não, como é que está? Renato, o que você falou é a coisa, eu acho assim, de tudo que nós conversamos, essa parte informacional referente ao meio ambiente é a coisa mais importante que se tem, porque nós estamos no ápice da tecnologia, a forma de comunicação mudou totalmente, antigamente a gente mandava uma carta, era 30 dias para ir, 30 dias para voltar, hoje em segundos você se comunica. A inteligência artificial, que é uma coisa positiva, agora pode ser usada também. Mas o grande problema é isso, a desinformação está num patamar enorme que as pessoas não acreditam mais nas informações, se alimentam de informações falsas e a verdade, a pesquisa, a ciência é relegada a segundo plano, é impressionante. E isso, nós estamos gerando cidadãos desinformados que vai gerar o que? Problemas futuros, com escolhas de políticos que vão decidir o nosso futuro. Então, esse problema aí é seríssimo, você tocou num ponto fundamental, que somente o que é educação, informação, vai poder mudar isso. Eu estava vendo uma reportagem mostrando que no momento que nós estamos aqui a conversar, professor, sobre a importância de educação ambiental, equilíbrio ambiental, sustentabilidade ambiental, no Congresso brasileiro, estou indo lá no Congresso americano, não, lá também deve ter, existem centenas de projetos que vão de encontro a tudo que a gente falou aqui. Quer dizer, aí você fica, o representante nosso, eleito, democraticamente, eles foram eleitos, ninguém caiu do lado, ninguém chegou do espaço, todo mundo foi eleito em eleições livres, etc. Mas eles produzem um material do ponto de vista da legislação que vai piorar a proteção ambiental, professor. Aí eu fico aqui imaginando como é que isso pode, é claro que isso é um projeto, significa que vai ser aprovado e Oxalá não passe, porque nós temos um processo que tem que votar, etc., passar nas comissões, tem que ter votação na Câmara, no Senado, Pereira e Pará. Mas só em existir mais de 100 projetos que acabam com a proteção ambiental, eu fico assim, poxa. Ou acabam, relativizam, flexibilizam. Esse povo está onde? Chegou de Marte? Chegou de onde? É impressionante. E as coisas acontecendo e ninguém acredita, é impressionante. O Estado do Rio Grande do Sul, basicamente, mais de metade dos municípios em situação de emergência e continuam a se acreditar assim que as coisas acontecem e que a interação urbana desordenada cria problemas. Tanto que tem uma palestra logo depois, adaptação e resiliência das cidades no contexto da Caatinga. Ou seja, há necessidade também de você entender a formação das cidades. No caso aqui é da Caatinga. Mas tirando a Caatinga, a adaptação e resiliência das cidades em relação ao meio ambiente é importante. Professora Magda Maia, que é geógrafa e autora do livro Sustentabilidade 4.0. Eu estou aqui com o professor Marcos Maurício Zolanda da Unifop, professor doutor da Unifop e chefe da Divisão de Responsabilidade Social da Unifop, que está realizando junto com os centros lá da Unifop esse evento maravilhoso que é a semana do... a programação da Semana do Meio Ambiente que foca na questão da Caatinga. Só citar aqui que o senhor coordena um evento que tem a vice-reitoria de extensão, o Centro de Ciências de Comunicação, o Centro de Ciências da Saúde, CCT, enfim, grupos de pesquisa, todo mundo irmanado. Professor, a Caatinga no Ceará, alguém pode estar me perguntando, onde é que fica a Caatinga no Ceará? Qual é que a gente posiciona aqui para o nosso? Ele fica onde? Qual é o... No mapa do Ceará fica onde o bioma? Você se afasta um pouco do litoral e pega o sertão central descendo ali, Xadá, que chama o Bim... Do que Xadá para lá já se vê o bioma da Caatinga. Impressionante, porque algumas fotos que eu mostrei aqui tem uma espécie de um cânion, um quênio. Tem, tem. Tem um cânion. Você livra essa mata atlântica ali, livra o litoral e vai descendo para dentro do estado, já vai começando a ter características da Caatinga. Por exemplo, se você sai do Ceará, vai pela BR-116 mesmo, quando você chega ali, passa de... Deixa eu ver ali... Do Mossoró em diante ali, você vai pegar terra e os alhos ali, totalmente, 100% de Caatinga, já no Rio Grande do Norte. Então, essa região todinha aqui... Porque a Caatinga tem a aridez, mas também tem essa riqueza. Tem, tem serra. Nós temos assim... A região da Caatinga tem riqueza, mas ela é rica em si, 100% rica. É sensacional. Questão de compreender o que é que ela é e o que é que ela... As possibilidades. Agora, lógico, assim, a própria Caatinga já é uma mata menos densa, mais rala, mas ela tem a riqueza e tem a sua função. É por isso que ela tem que ser protegida. Exatamente, porque ela é muito... Esse cânio, ele parece que dialoga com o Piauí, com o estado do Piauí. Ele entra no Piauí. E nesse livro que eu falei aqui, que eu fiz no programa, se mostrou fotos aqui, inclusive, de pássaros, pequenos pássaros, que estão em extinção e que só existem na Caatinga. Exatamente. Ou seja, nós temos o dever de proteger. Proteger, principalmente. Porque se a gente não proteger, eles vão desaparecer. Aparece justamente pela fragilidade desse ambiente em si. A gente tem que proteger para que eles, no meio ambiente, a natureza tem seu próprio... A lei de seleção natural, eles vão se reproduzindo e a vida segue. A lei, o Darwin provou que a vida segue, o seu próprio curso. E o homem não pode, a não ser que haja um cataclisma do espaço, como foi o caso da extinção do dinossauro. Aí caiu aqui um meteoro e mudou totalmente o clima da Terra e o dinossauro morreu. Mas, no caso nosso, é a ação humana. É a ação humana. E esse é o nosso dever. Reconhecer que foi o quê? Algo criado pelo ser humano. Reconhecer que o problema existe e procurar, sim, soluções e conscientizar as pessoas que devem mudar e que a mudança não é fácil e que muitas coisas têm que estar envolvidas em si, ou seja, Estado, empresas, pessoas, nesse envolvimento dessa transformação, dessa mudança. Bom, as palestras lá vão ser... Tem eventos no Centro de Convivência, como a gente vai ver os alunos lá, vão fazer uma pampletagem, etc. Tem eventos no Espaço Central da Unifor, que é exatamente a questão dos artigos internacionais. mas o forte dos grandes debates é no Auditor da Biblioteca. Sim, porque essas vão ser as palestras principais e depois, a parte da tarde, somente tem as paralelas. Tem várias palestras paralelas, exposições, mostras. Vai estar bem animado. Tem para todo tipo de público, para toda a área. E é manhã tarde-noite? Manhã tarde-noite. Sensacional. Amanhã, quarta, e dia seis, na quinta-feira, Bioma da Catinga, ações sustentáveis para a implementação de um ambiente equilibrado. E, inclusive, 17ª semana do meio ambiente da Unifor, que não é só uma contribuição com a Unifor dar o debate, não. Na prática, a Unifor se coloca como compromissada com essas questões. Isso é muito importante. Isso aí já é um desejo institucional. O nosso reitor, o professor Randall, a nossa vice-reitora de extensão, a professora Adriana, a professora Gina também, que, desde sempre, sempre está à frente também nos ajudando. Então, é o desejo da própria instituição Unifor. Aliás, desde a criação da Fundação Esqueróis, a base sustentabilidade, responsabilidade social, transformação humana, é o que sustenta, é o sustentáculo dela de transformação. Então, seja, mais de 50 anos que busca-se essa transformação, esse cuidado com as pessoas, com o meio ambiente e com a transformação até do nosso Estado. Eu gosto muito do slogan da Unifor, ensinando e aprendendo, porque o conhecimento é assim, né? É cíclico, exato. A gente está sempre aprendendo. Eu aprendo sempre e agradeço muito a Deus por ter a possibilidade de fazer esse programa onde todo dia eu aprendo e coloco na minha vida e tento contribuir para a gente melhorar essa nossa nave-mãe que só temos ele. Nós não temos outro planeta para viver, não. E aprendo muito, como aprendi hoje com o professor Marcos, Maurício Holanda. É aberto, é de graça, qualquer pessoa pode ir. É gratuito, é aberto, é só chegar. Eu posso ir, posso ir. Claro, é uma honra. Para assistir qualquer palestra e a exposição lá do... Eu quero ver esse carcará lá da Unifor. Está vendo aí, o CEP? Tem um carcará lá na Unifor. Cuidado que o carcará pega, mas tem coisa. Professor Marcos, muito obrigado. Eu até agradeço, né? O convite está aberto. Por favor, vão, aproveitem a semana riquíssima e conheçam a Unifor. É um ambiente sensacional e conte conosco, estamos sempre aqui. Muito obrigado. Bom, o evento começa exatamente amanhã, quarta-feira, abertura, às nove da manhã, no auditório. Vai ter a Orquestra Sinfônica Infantil, como o professor falou, de alunos da Escola Edson Queiroz que vão tocar sanfona. Olha que maravilha. depois tem a palestra de abertura e começam os grandes debates sobre o foco principal, o nosso bioma, que é nosso, da Caatinga. E eu conversei aqui com o professor Marcos Maurício Zolanda, da Unifor, da Divisão de Responsabilidade Social da Universidade de Fortaleza. Obrigado, professor, mais uma vez. Muito bom ter. Parabéns a todos da Universidade de Fortaleza que estão realizando este evento sensacional. O programa começou bem, hein? Que bom tema para esta semana do Meio Ambiente da Unifor. Ótima forma de iniciar a semana do Questão de Oda. O programa fica por aqui, amanhã eu volto. Até lá. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.